E agora eu convido você para acompanhar mais sobre a preparação da Jornada Mundial da Juventude. Os preparativos para a Jornada Mundial da Juventude estão a todo vapor. As mobilizações já começaram e as inscrições devem começar em breve. O Alain Ribeiro traz mais informações. Vamos acompanhar. Em 2023, os jovens de todo o mundo têm um encontro marcado em Lisboa, Portugal. É a Jornada Mundial da Juventude que vai acontecer de 1º a 6 de agosto. E os portugueses estão cuidando de tudo para essa grande festa. Nós começámos já há mais de dois anos a trabalhar nas Jornadas Mundial da Juventude. E posso dizer que até agora somos cerca de 400 voluntários. Portanto, estamos a todo vapor e a prepararmos com pressa para recebermos vocês todos. O Bispo Auxiliar de Lisboa, Dom Américo Aguiar, afirma que o convite é estendido a cada jovem brasileiro. Estamos fazendo tudo o que é necessário para acolher os jovens do mundo inteiro, né? Todos os milhões, né? E o convite que queremos fazer no Brasil é a todos os jovens. Que ninguém se sinta descartado desse convite. Depois, se pode ou não pode, quer ou não quer, é outra questão. Mas que o convite chegue a todos. E eu peço a todos que também se façam embaixadores, que se façam influencers desse convite, para que o convite se espalhe por todo o Brasil e que cada jovem possa sonhar, lutar e concretizar o sonho de participar na Jornada de Lisboa no próximo verão. Faltando quase 300 dias para a JMJ, é hora de preparar o coração para viver esse momento. Agora, já em outubro, a organização estima que as inscrições sejam abertas. E tem um peregrino esperando ansiosamente para ser o primeiro a se inscrever. O nome dele? Papa Francisco. De todos os encontros que temos com o Santo Padre, ele sublinha sempre esse desejo. Nós sabemos que todas as jornadas têm a participação do Papa. E nós queremos e desejamos e acreditamos, e é o nosso sonho e a nossa oração, que a Jornada de Lisboa tenha a presença do Papa Francisco. E trabalhamos com esse objetivo e com essa certeza que Deus providenciará. Tenho toda a certeza no coração de que Deus nos vai proporcionar isso mesmo. Além da vivência de fé, a JMJ oferece o intercâmbio de culturas. Jovens vindos de todos os continentes vivem nos dias de evento uma imersão. Então, melhor se preparar para uma experiência singular. Muito bem, Lisboa vai encontrar uma cidade muito antiga, com muitos, muitos séculos. Vai poder encontrar a Basílica, a sede de Lisboa, o Mosteiro dos Jerónimos, que está ali juntinho ao rio, é lindo. Alstama também é um bairro muito típico, onde há muitas casas de tofados. E vai encontrar também uma cidade muito moderna, com imensos jovens, pronta para vos receber. E claro que nós, brasileiros, é que damos um toque especial para essa festa. Portugal tem o desafio de organizar a Jornada Mundial da Juventude. Mas ela só pode ser mundial se o Brasil participar. Porque Portugal é pequenino, nós somos 10 milhões só, de toda a população. E por isso eu vim cá pedir, rezar, junto de cada jovem, de todos os jovens do Brasil, para que aceitem o convite e para que a jornada seja verdadeiramente mundial. Porque mundial sem o Brasil, e não é futebol que estou falando. Mundial sem o Brasil não é mundial. Fico aguardando vocês todos em Lisboa, procurando.